Olá, seja bem-vindo, eu sou o Thiago e estou de volta com a série de Silent Hill 2 Remake. Quero agradecer aos membros e a você que está acompanhando a série aqui junto comigo. Muito obrigado, vamos continuar então do ponto que eu parei no último episódio. No último episódio a gente chegou aqui na sociedade histórica de Silent Hill. Temos aquela vasculhada aqui, vasculhar de novo só para confirmar, não tem nada que interessa. Fizemos o save e vamos começar a avançar a partir desse episódio, beleza? Aquela exploração básica, a gente ainda não tem nada aqui de mapa dessa área. Mas vamos ver se existe um mapa dessa área, né? Beleza, Little Barones. Viagem inaugural de 1916. Não abre. Boa. Ler. Novo relógio. Virar. Essas fotos com números, se não me engano, tem um segredo para o final do jogo, tá? Eu não lembro qual é, mas depois eu posso trazer mais informações. Eu pretendo trazer todos os finais do jogo aqui. Lógico que a zerada completa aqui vai ser essa que vocês estão assistindo e depois eu vou trazer só os finais mesmo. Para mostrar o que temos aí. Ó, tem coisas aqui, hein? Vamos dar umas olhadas aqui, ó. Porque eu já estava passando lotado ali sem pegar o... Tem uma escada aqui sem pegar o caramba revigorante. Tinha sumido a palavra. Tem muita coisa aqui, hein? Título desconhecido, autoria desconhecida também. Ó, tá faltando o quadro aqui. Paisagem da Orla, Alan Smith, data de nascimento e morte desconhecida, pintura da região. Estilo indica ter sido pintada no século 20... Na década de 20 do século 19, quando a região era bem menos populada, com infraestrutura precária. Dá para ver claramente isso aqui nessa imagem. Mas vamos lá, eu estou brincando, gente. É ele. Olha só. Se não é o cabeça de pirâmide. Dia enevoado, restos do julgamento. Quebrando tudo. Tá, tem dois caminhos aqui para seguir. Acabei nem lendo aqui para vocês, né? Mina de carvão, 850. Operou até o começo do século 20. A mina foi fundamental na revitalização de Silent Hill. Tá uma porta ali, Jesus. Que a gente vai ter que descer. Cara, tem um textinho aqui grande. Vamos ler, que eu acho que isso aqui vai importar na história. Entre as lendas da região, existe a que fala da Dama da Luz. A história conta que uma mulher foi acusada e declarada culpada de bruxaria. Como punição, levaram-lhe para uma ilhota no lago, uma extensão minúscula do solo rochoso, sem comida, sem abrigo, nem abrigo. Lá ela sofreria uma morte lenta e excruciante, conforme seu corpo sucumbia à fome e ao frio. No entanto, sem que os demais soubessem, havia um jovem entre os citadinos que, após contemplar os olhos da mulher, brilhantes e belos como a lua no verão, tinha jurado amor eterno a ela. Quando a condenaram, para ele, erroneamente, o jovem jurou que não a deixaria sofrer uma sina tão cruel. À espera de uma oportunidade para fugir com sua amada, toda noite ele saía para remar lago adentro, levando comida e tecidos para que ela se aquecesse. E toda noite, a mulher estava lá na encosta, segurando uma vela acesa para ajudá-lo a encontrar o caminho. Só que certa noite, quando o céu estava mais claro do que o normal, em um fiapo de nuvem sequer, o jovem partiu em sua escapada noturna. Como sempre, ele olhou à distância em busca da luz na escuridão que o levaria à sua amada. Naquela noite, porém, a sua lua brilhava com muita força e vivacidade, mais forte do que qualquer vela. Vendo o reflexo do luar na água, o jovem se perdeu. Ele remou, remou e remou, seguindo a luz refletida na esperança desesperada de chegar. Ele não se incomodava com os braços doendo ou o fôlego faltando, mesmo mirado como estava pela luz ilusória. Quando o barco capotou, ele estava tão exausto de remar, tão enfraquecido nos braços, que não foi capaz de nadar para a margem. Assim, ele sucumbiu em sua tumba submersa. Embora tenha ficado sozinha, a mulher na ilha jamais perdeu a esperança. Ela continuou aparecendo à noite, continuou acendendo a vela e reza a lenda que quem estiver à procura do amor verdadeiro ainda consegue ver a luz da dama acesa no lago, brilhando para trazer o seu amado. Embora a história tenha surgido como um aviso e uma metáfora, ela é, de certo modo, baseada na realidade, pois a área, de fato, foi palco de perseguição religiosa, como, por exemplo. Fundadores da sociedade histórica, dá para ver claramente como eles eram bons, bonitos. Temos aí um buraco que provavelmente nós vamos ter que cair. Quem que é esse cara aqui? Nome rasurado, elegível, ex-diretor do hospital, Brooke Hayford. Vamos para a escuridão, galera. O que tem o que fazer, né? Se a gente quer continuar o jogo, tem que ir para a escuridão. Apaguei a luz só para ver como é que fica. Escada sem fim, hein? Parece que nós estamos em um loop. Canos e mais canos. Caramba, velho. Nós estamos indo lá na mina, né? Olha. Estou tentando ver se é um loop, mas não parece. Chegamos. Nossa. Nossa. Seringuinha. Mulher. 11 de setembro de 1820, número do prisioneiro C-221. Algumas marcações aqui. É bem capaz na hora que eu interagir com a porta o rádio tocar. Não. Ai, travou. Ai, jogo. Não faz isso comigo. Vem na hora que o bicho vem. Não faz isso não, jogo. Poxa vida. Tá, temos dois lados. Para cá, nada. Então. Três quadros. Meu Deus. Banquete, carmesim e branco para os deuses. Morte por perfuração, execução na prisão, morte por perfuração ou estrangulamento. Escolher o método de execução é o último gosto de liberdade do prisioneiro. Campo de prisioneiros Toluca. Construído em 1862, serviu para abrigar prisioneiros na Guerra Civil Americana. Foi convertido na prisão Toluca em 1866. Um pouquinho mais de história. Bom, gente. Não tem o que fazer. Tem que pular no buraco, né? Vai, James. É o James. Não tem o que fazer. É o jogo. Dá uma congelada de novo. O jogo está meio de sacanagem comigo aí. Sério, isso? Sério, isso? Beleza. Aqui já é a prisão alternativa, né? Já dá para ver, né? Mas não vou mexer com isso agora, não. Vamos avançar aqui em outras frentes e ver o que tem, né? De repente... Nem nada para cá. Vem nada para cá. Zoom. E aí? Eiii, ferrou. E agora? Como é que a gente vai descobrir qual que é a... Tem que ter alguma pista em algum lugar aqui, porque a gente não ia ficar preso aqui a toa. Ó. Tá, a gente já descobriu que dá pra... Deixa eu ver. É, mais ou menos dá pra ter uma ideia aqui, ó. Sete... Cinco, seis. Tomar o revigorante aqui. Vou tentar. Vamos lá. Sete... Cinco, seis. Um... Dura que vai acabar com o meu revigorante essas baratinhas aqui. Um... Cara, onde que tem esse... Só se foi isso. Vamos. Vamos. Os números que estão limpos são esses, ó. Vai. Tá. Fechou. Saímos dali. E agora? Coisa mais estranha. Parece que vai inverter o caminho aqui. Vamos lá de novo pular. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Bom, pra quem não entendeu como eu descobri o... O... A senha ali... É bem simples, na real. Ó. Descobri a senha... Olhando aqueles lugares que estavam sem o... Sem a sujeira de sangue. Mas é que... Tem a aflição do bicho ficar vindo em você e tal. Então acaba ficando complicado. Ó. Já notei que o problema dessas travadas acontecem geralmente no load. É... Depois eu vou... Eu vou corrigir. Eu sei como corrigir isso. É... Isso está relacionado ao... Ao DirectX que eu estou usando. Que eu coloquei para usar o DirectX 11. É... No PC. E existem algumas coisas aqui. Antes de interagir eu vou conversando aqui com vocês. Existem algumas coisas que é interessante vocês saberem. É... O jogo ele roda no PC até que bem. Depois que você coloca o DLSS 3.7. O jogo vem com DLSS 3.5. Então você tem que atualizar isso de forma manual. Não tem atualização do jogo ainda para isso. É... Existe um manual para isso. Eu já até trouxe em minhas redes sociais como fazer isso. E... Algumas pessoas recomendam que você coloque o jogo para rodar no modo Vulkan. Que na verdade é o DirectX 11. Porque aí no meio da sua gameplay. O... O jogo não dá umas travadinhas. Então você está vendo. Eu estou correndo e não está travando. Porém. Entretanto. Todavia existem algumas coisas aí que vocês já notaram. Por exemplo. Quando vai carregar alguma tela. Fazer um load. O jogo congela. Né? E aí... Às vezes até... O impacto é maior do que ele ficar dando algumas travadinhas durante a gameplay. Então... Eu vou voltar a isso. Eu pus para... Para carregar com o DX11. E eu vou voltar a isso. Assim que eu encontrar um ponto de save. Eu comento aqui para vocês. Vamos avançar e ver quem que está morto aqui. Se não sou eu. Né? Fiquei na dúvida se não era eu mesmo. Não tem problema. Só colocar a arma em sua cabeça. E... Pau! O Ed. Oh! Ah... Olá, James. É uma máquina, hein? Vamos pegar a arma dele. Quem foi ele? Eu não sei. Ele veio apenas para mim. Ok. Então ele atacou você. E... 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 Ele me fez fazer isso. Ok. Calma. Eddie. Alguma ideia de porquê ele fazia isso? Eu não sei. Ele... Ele veio de nada. Ele tentou me encerrar na escuro. Eu ouvi os braços. Então eu volto e ele estava lá. E você pode ver que ele queria te machucar? Oh, sim. Eu quero dizer... O jeito que ele me olhou... Eu só tive que fazer isso. Ele olhou em você. Eu pensei que ele veio em você. Sim. Eu quero dizer... Eu... Eu posso ver isso em seus olhos. Seus olhos? Eu não sei. Ele me olhou em você. Ele me olhou em você. Ele me olhou em você. E eu lhe disse não, mas... Ele não escutou. Eddie, você não pode... Você não pode... Você não pode... Você não pode apenas matar alguém. Porque da forma que eles olham em você. Meu Deus. Olha esse Eddie, velho. Doidão. Você deveria ver sua cara, James. Eu estava brincando. O cara estava morto quando eu saí aqui. Eu saí, não? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Espera. Você vai sair de lá, né? Sim. O que o Eddie aparece? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. E é isso. Sinistro, né? Acabou demais esse cenário aqui. Boa. A gente tá sem mapa, né? Pra ajudar. Ó, temos um mapa aqui. Prisão Toluca. Primeira sessão. Prisão principal. Bom, pessoal. Vou fazer o seguinte. Então, vou salvar. E agora eu vou fazer a mudança nas configurações aqui. E eu já volto. Aí eu comento com vocês. Vocês vão notar que não vai ter mais essa travada que dá aí. Vamos lá. Bom, pessoal. Estamos de volta. Já fiz as mudanças aqui. E agora nós vamos notar. Você vai ver que de vez em quando durante o gameplay aqui ele vai dar uma... Uma... Opa. Rifle. Muito bom. De vez em quando vocês vão notar que ele vai dar uma congeladinha. Mas não vai dar aquela congelada geral que tava dando não, tá? Vamos lá. Vamos ler aqui. Ainda não o encontraram. Como ele tinha a chave do armário, devemos supor que um dos prisioneiros a pegou. Pegue a reserva no ponto de controle de testemunha e pegue o rifle antes que ele caia em mãos erradas. Beleza. A gente tem o cadeado aqui. E nós marcamos lá onde tem a chave do cadeado, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui pra pegar. Nós vamos pegar esse rifle não aqui, ó. Beleza, mano. Ah, mas cadê? Deve ser no outro andar, então. É outro andar. Vamos lá. O que é isso aqui? Vamos marcar aqui, ó. Ixi, é um tempo só, velho. Entendi como funciona o negócio aqui. Caramba, baita de um susto. Do caramba. Peguei o negócio e já vou ter que usar ele. Já tem um. Já dá a mãe. Então, ó. Vamos anotando. Porta de touro, porta de não sei o que. Vou entrar e vai ter um inimigo aqui. Ah lá. Aê. O bom é que depois que você pega o time, cara, aí é só alegria, cara. Só alegria. Você não precisa nem usar praticamente o... A arma. A gente poderia matar os inimigos com... É, com tiro, porque... Tem. Tem sobrando, né? Esse aqui é o bloco A. Vamos anotar aqui. Porta de... Serpente. Deixa eu ver um negócio aqui. Boi sem chifre. Serpente sem cabeça. Vamos ler aqui. Essa cela deve ser limpa até terça. Coloque os detentes para fazer isso até lá. O ocupante anterior foi transferido para Corredor da Morte, conforme a ordem do diretor. Então, agora que tá... Agora que são elas, né? Que eu tô falando aí, ó. A gente tem... Ah, tá de brincadeira, mano. Tá. Três balinhas, cara. Três balas mata eles. Facinho. Mais uma lembrança. Punição. Mas eu acho que vai ter alguma coisa... Que a gente vai fazer... Que só vai aparecer se a gente acender o... Mexer na alavanca. Então, vamos lá. Deve ser lá para a última cela. Quer ver? Não, porque tem aqui. Para cá não tem nada. Ah, tem uma cela aqui que eu não... Não mexi. Ah. Não mexi nessa cela. Eu abri todas desse lado. Vamos lá para o outro lado agora. Não abre, né? Tá. Para esse lado aqui... Tem essa cela que a gente já entrou e matou. Temo essa. Essa aqui. Aqui que não abre. É isso só, né? Não tem mais nada. Agora a gente tem esse caminho aqui. Cara, se tem save é bom salvar, hein? Cara. Tomar um sustão. Quer ver? Tem algo andando na minha direção aqui. Tipo, de um... Tem alguma coisa... Tá de brincadeira, né, velho? Tá de brincadeira, né, velho? Tá de brincadeira, 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 velho? Vamos ler Puxa a ponta Gasta de uma corda uma vez Escolheu o absolvido Entre quem o mal fez Busque suas histórias Reflita sobre cada mal Ou deixa a sorte decidir em cada tribunal Tá louco Eu precisava de algum peso ali Não tem item Não tem item, cara Tive a impressão de alguém correr pra cá Eu acho que na hora que eu tentar Sair desse lugar aqui Vai dar ruim Esse bicho que tá correndo pra lá e pra cá Vou tentar sair Daqui, vamos ver Balança Javali Oi Ah, tem uma capela que eu não fui, né Ah, tem um lugar aqui também que eu não fui Mas é melhor a gente voltar lá, não é? Vamos voltar Primeiro Não Não Deitado Faltava esses bichos ainda Ficar levantando, cara Aí, ó Já consegue um peso a mais Aí, ó Já consegue um peso a mais Pegando uma seringa Pegando uma seringa Vamos ler aqui Os prisioneiros não sentem remorso De fato Se consideram pecadores de forma alguma Até os mais simples deles Tentam se proteger Tentam se proteger do olhar do senhor Com as poucas palavras que conhecem Assim, sonham despreocupadamente Sendo os pecadores que são Pois Não importa o quanto A existência de alguém Possa ser vil E repugnante A natureza humana Permanece Tá legal Avancemos Avancemos Por aqui Esse peso aí Já Acho que com esse peso A gente já vai ter um Já vai ter alguma coisa Vamos ver De fato Não tem mais nada aqui Não Essas máscaras aqui E se a gente acionar todos Vamos ver Ó Ó Eu tenho um aqui Logo em seguida Eu tenho outro aqui Será que dá pra acionar todos? Tá lá Vamos ver Vamos ver Vamos ver Agora A gente pôs o peso na serpente lá Mas aparentemente não resolveu Que aflição Que aflição Que aflição Tá A gente pôs o É não Passou da serpente Tá vendo Se a gente põe aqui Se a gente põe aqui Se põe aqui Hum Peraí E se eu ponho aqui E ponho esse aqui Alguma coisa acionou O que que acionou Pô A porta da serpente Ali Será Vamos ver Seria pra cá Né Eu ainda nem Desci Né É É isso aí Ó Só um bicho ali Que parece uma aranha É um bicho Que a gente ainda Não enfrentou Ali ó Ó lá É um manequim Só que é um manequim Diferenciado Esse aí Vamos ver aqui ó Lembrete para todos os guardas Em vigor imediatamente Em vigor imediatamente Ficou estranho É absolutamente obrigatório Que todos Se familiarizem Com o manual de manutenção Revisado o gerador Todos nós Lembramos do que aconteceu Da última vez Que houve um pico Embora eu tenha certeza De que a maioria de nós Queria poder esquecer Não teremos outro incidente Tá Aqui é o gerador Então Ó lá Oi Aparentemente o manequim Ele foge Da luz E não do Mas não é da luz Do Da minha lanterna É da luz Total Aqui Quer ver ó Ele vai começar a andar Ó Ó lá Ah Vamos entrar nessa parada Aqui E vamos acabar com isso Logo Caralho Que um saco De batata Vamos ver se não tem mais Né Certeza que vai ter mais Aqui Ó lá Sabe qual que é o problema Desses bichos É que eles ficam Muito altos E aí Não vai conseguir pegar eles Se não tiver com a luz acesa Iita Mas a luz ali Tá quebrada Não Foge não Foge não Tá Apesar de muita munição Aqui Certeza Ah lá Tá Nós estamos avançando Muito aqui Galera Eu acho que eu tenho que Explorar mais aqui Deve ter mais coisa Pra fazer Nada aqui Ó Tá vendo Logo estaremos juntos Nada aqui pra pegar Nada aqui Oi Vou acender a luz aqui E seguir agora E essa música Aí Cara Que lugar ruim Né De De vir Vamos acionar aqui Ler Instruções Nível de transferência De energia Verde Nível de manutenção Use para testar Antes de cada uso Amarelo Nível ideal Mantenha pra ter Uma operação segura Vermelho Nível perigoso Não operar Pode resultar em Pico de energia E sobrecarga do sistema Ué Ué Será que eu tenho que Chegar no vermelho Caramba Peraí Vamos de novo Ó Esse aciona Não faz nada Esse Muito pouco Esse aqui Aciona Derruba o outro Então vamos lá Esse Mais esse Mais esse Ou é esse Ou é esse Ah Os dois Podem ser acionados Ok Caramba O dor aqui O negócio Vai caindo Ó Meu Deus Peguei no vermelho Caramba Nós Deixamos alguém Muito bravo Vamos pegar aqui Cadê? Eu vou fazer o seguinte Pessoal Vamos salvar o jogo Nós vamos continuar Desse ponto aqui No próximo episódio Beleza? Muito obrigado A todos que acompanharam O vídeo até aqui Eu vou ficando por aqui Pessoal Um forte abraço Agradeço também Aos membros do canal E Muito obrigado A você Que está acompanhando A série aqui Junto comigo Valeu pessoal E até a próxima Fui Tchau Tchau